Boninho, é um prazer imenso ter você no nosso programa. Eu tô adorando estar aqui, até porque tem essa chance de ter metrinha, então fica aquela coisa ali perigosa. Que limão gostoso, né? Pra começar a entrevista. Vocês viram o meu cu, não? Eu perdi a criança com... Vocês sentiram o estrelas? Me caguei com essa resposta. Obrigada, Boninho. Mas eu tô super tranquilo, né? Eu já não tô. É, mas isso acontece mesmo. Normal, né? É. Sempre com uma entrevista, esse papo todo, né? A gente fica mais receosa de perder o benefício do dinheiro a longo prazo. Total, né? A gente perde esse medo. A vida é boa, a vida é boa. Mas é isso. A vida é boa. Então tá, Boninho. Mas eu tô super tranquilo. Adorei. Ah, então tá bom. Foi muito bom. Esse foi o Lady Night! Muito obrigada! Opa, nós vamos começar tudo. Boninho, pra começar, então, você tem 30 segundos pra defender a sua permanência no programa. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui e agora. Eu preciso de um aplauso gostoso. O senhor... Pronto, já resolveu. Maravilhoso. Vem cá, eu não vou demitir vocês, não. Tá tudo legal. Já eu dependo de vocês. Como é que é bom ser chefe, né? Fala que eu mandei e todo mundo aplaude. Foi. Eu faço sempre o seguinte, ó, tem uma vaga pro Big Brother. Boa! Que isso! Pronto, resolve. Eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, não, tá, queridos? Agora, eu posso ficar tranquila nessa entrevista? Eu posso falar qualquer coisa que eu costumo falar normalmente? Eu acho que você pode falar qualquer coisa. Até porque eu não tô tranquilo, então tá tudo certo. Então, eu posso, por exemplo, falar as coisas que eu falo, orifício, ou as coisas que eu faço assim, normal? Tem que entender, né? Tem que entender. Pelo amor de Deus, de vez em quando vai devagar. Sim, na dicção, lá, o lobo já pediu, já deu, já deu, já deu, já deu. Fica meio estranho. Eu posso falar... Zig-zag-arena? Opa, não. Daí é sacanada. Não tem vida. Isso não dá. Eu posso falar Narcisa? Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida. Você tem uma filha com ela? Tenho uma filha com ela. Como é que ela avisou que eu tava grávida? Tô grávida, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura, que badalo! Narcisa maravilhosa. Ai, que loucura! Ai, que badalo! Ai, que loucura! Cansa, né? Imagina, fazer isso o dia inteiro. Ela fazia isso? Como é que é? Na cama? Ai, tô chegando! Ai, vai chegar! Ai, que delícia! Ai, que ereção! Não me lembro. A gente tem imagem, sacanagem. Agora, você é um cara muito poderoso. Você pode tornar qualquer pessoa famosa. Menos o Luciano, que é que você é famoso e não conseguiu. Aquele cara lá do último BBB. Putz, ele não conseguiu, tá, gente? Ele não conseguiu. E Kerline? Pode entrar, pode sair, Kerline. Como é que você se sente sabendo que você pode mudar a vida de qualquer pessoa? Tentei com o Luciano e não consegui. O Luciano não conseguiu, mas ali o Luciano... Às vezes a gente fala, esse cara vai fazer alguma coisa. Tiago Abravanel. Falei, pô, imagina o Tiago no Big Brother. É, maravilhoso. Aí ele vai lá e aperta a porra do botão. É. Tudo bem que ele já era meio famoso. Com o Silvio Santos, não. Com o Silvio Santos, ele não faria isso, não. Não faria isso, não. É uma coisa com a Globo dele. Falei, não, ele vai apertar, ele vai apertar. Apertou o botão. Você chorou? Não. Graças a Deus que ele saiu. Tiago, você tá meio fodido, percebeu ou não? Querido. Mas eles cantavam aquela música maravilhosa. Como é que era? Não pode nem ouvir, né? Pelo amor de Deus, eu proibi. Desculpa, Tiaguinho. Pô, desculpa uma galera já, né? Desculpa Narcisa, desculpa Tiaguinho. Desculpa todo mundo. Você vê que não é tão fácil assim fazer alguém ser formuloso. Não é tão fácil ser um rei. Nossa senhora. Um grande rei. Não, esse é só o Roberto Carlos. Ah, tu acha? É igual o Eduardo Naldo. Sacará.